Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Estevão Damásio, sou diretor de jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e esta semana nós temos muitos assuntos que serão acompanhados pelas nossas equipes da Agência Brasil, da TV Brasil e da Rádio Nacional, além da Web. Enquanto lá em São Paulo o presidente da República, Jair Bolsonaro, se recupera no hospital Albert Einstein, da cirurgia que fez para retirada da bolsa de colostomia, aqui em Brasília nós vamos centrar em alguns temas, por exemplo, deixa eu pescar alguns dedos para vocês, há uma expectativa para que o governo encaminhe ainda esta semana ao Congresso o texto da reforma da Previdência, Congresso que retoma a todo vapor os trabalhos, nós temos ainda o ministro da Justiça Sérgio Moura apresentando hoje um pacote de medidas contra a criminalidade e a corrupção, então são vários os temas que serão acompanhados e eu os convido, entrem nas nossas redes sociais e acompanhem todos estes assuntos. Boa semana a todos, até mais.